Tá no toque do foguete, uma chave a milhares por hora De tia, de gira e moto, de bandida, de ronete ou meia Ai meu porra! Sinal vermelho Qual é o barulho do motor do carro, gente? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Ai que bonitinho Vamos lá! Sinal vermelho Carô! Trivago EU VOU FUDER PUTA! EU VOU COMER TODO MUNDO DESGRAÇA! Por que tanta violência? NÃO SEI! Tudo que vai, bota, taca a bunda que eu taca a pirouca TACA PUDO QUE... Capoeira me venceu, Paraná Paraná, WEEE A mina te olhar pra mim vai voltar pra casa grávida Por que é isso aqui, seu querido? Piruleta Aja Float Jesus Eu sou uma foca aqui Eu vou me matar, pai Esse não é mais seu, ó Subiu Quando o grave faz Ela desce Foi aí que o problema começou Aquele sorriso Aquela droga de sorriso Pra ser sincero Não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mão Apenas não bons amigos Curte a minha rima pra caralho Hoje em dia é meu trabalho E eu tô fazendo dinheiro Sendo que eu nunca liguei pra essa porra Eu só quero um isque do bravo E um copo com gelo